O início de uma busca na internet começa com uma pergunta, ou uma palavra-chave, ou um conjunto de palavras, certo? É assim que aprendemos a fazer busca até 2023. E quanto melhor for a sua elaboração de pergunta ou combinações de palavras, melhor será o resultado. Com a inteligência artificial, também é assim. E chamamos essa pergunta, ou melhor dizendo, essa instrução de prompt. Prompt Engineer, ou traduzindo, Engenharia de Prompt. É a arte de formular perguntas ou criar comandos para mecanismo de busca. É o ato de fornecer instruções para o modelo, além de fazer uma pergunta para obter o resultado desejado. É preciso praticar para melhorar a linguagem do prompt e obter melhores resultados. Vamos ver aqui um exemplo. Vamos pedir uma receita, mas eu não quero sair de casa. Quero apenas uma receita com o que eu tenho já em casa. Ou seja, nesse exemplo eu vou ser bem preciso. Eu vou colocar as opções. Eu tenho apenas ovos, aveias e bananas. Que receita eu poderia fazer somente com esses ingredientes? Nesse exemplo, eu dei um prompt, eu dei um comando. E a ferramenta, a partir disso, vai gerar uma informação. Ela vai mapear as queries, as principais palavras-chave que geraram essa informação, e vai me dar uma resposta. Acho que agora já dá para ter alguma ideia sobre como a inteligência artificial pode revolucionar muito do que fazemos. Também é possível perceber que é você quem vai pilotar este avião. É importante se preparar, aprender diariamente como utilizar essas ferramentas de inteligência artificial, pois é com o uso que as máquinas aprendem e trazem melhores respostas. Buscas online com o Bing Chat O Bing Chat é uma ferramenta de busca online com uma interface em formato de conversa que pode ajudar com diversas tarefas. Por exemplo, gerar conteúdo criativo, buscar informações na web, ajudar a escrever ou reescrever quaisquer tipos de texto, melhorar ou otimizar conteúdo existente.